E aí E aí E aí Eu tô tadinha que eu gosto dessas coisas Abre aí, abre aí, tem uns zpzinho aqui em cima Segura aqui, Isaac Vai segurando Eu tô dizendo que eu sou igual criança, é? Oh meu Deus, que que é isso? Acabou aqui? Pronto, guarda lá, Isaac, vai guardando Agora eu faço que nem o outro, sou igual criança Depois que eu fiquei velho Voltou a sair criança, foi? Olha, olha Que coisa mais lindinha Eu não vou nem tirar da embalagem Mas aqui ó, são enfeitezinhos de Natal Mas como a senhora vai passar o Natal Na sua casa nova, vai ficar tudo enfeitadinho As portas Meu Deus do céu, é um sonho A magia do Natal começou Olha, Isaac, vem ver Olha aí, é bonito Tá vendo? Olha aqui, olha Ui, esse aqui, esse aqui é bonito Parece o seu José Parece um pouco com o seu José Ui, coisalinha Ui, coisalinha Ui, coisalinha Eu não sabia não que a senhora gostava desses bonequinhos não Menino, bonito Lindo Nosso Natal vai ser incrível, hein? Olha aqui, tem até o cordãozinho de coisa É, pra pendurar nas pontas, eu acho Tá bom? É na árvore de Natal Gostou, meu amor? É na árvore de Natal É na árvore de Natal A senhora já teve uma árvore de Natal, não já? Nunca Nunca Isaac, pega ali por favor, filho Aqueles dois pacotes ali Muito engraçadinho, ó Com o narizinho vermelho, né? É, o olhinho dele lá Eu acho muito bonitinho Coisa linda, Liseu, ó Bota lá, Isaac Pronto Deixa o Isaac abrir esse, meu amor Abre aí Deixa eu tirar aqui a fita Que tem muita fita aqui por cima Pronto, Isaac Gente, esses aqui são presentes da mesma pessoa Isaac, tu abre esse E a dona Esmeralda abre o outro, tá? Pode abrir ao mesmo tempo Pessoal que tá em casa acompanhando Eu quero mandar um abraço pra você muito especial Obrigado pelo carinho Ah, Liseu, o que que é isso? Isso aqui é muito fácil, viu? Deixa eu puxar aqui Pronto Eu não sei O que que é isso? Deixa eu segurar o grandão pra senhora Toma a boca Cara, que bacana O Isaac acertou Puxa aqui Vai puxando Olha Ai, Liseu, olha Olha Que fofinho, né? Eita Ó, mas passou ela limpa a casa Não dá pra ficar se passando ele não Mas é bonitinho, né? É